Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar a vocês como fazer uma vela de manteiga. Bem, a vela de manteiga você vai precisar dos seguintes materiais. Papel higiênico, palito de dentes, um acendedor, uma tesoura e uma porção de manteiga. Vamos iniciar? Primeiramente nós vamos retirar um pedaço do papel higiênico e vamos cortar um quadradinho. Esse quadradinho vai servir de pavio da nossa vela de manteiga. Então aqui nós temos o nosso quadradinho. Ok? Nós vamos enrolar esse quadradinho que vai ser o nosso pavio. Importante que esteja bem enroladinho para que funcione perfeitamente. Dessa forma. Nós vamos dobrar aqui. Agora nós vamos com um palito de dentes introduzir na nossa vela o nosso pavio. Dessa forma. agora vamos umedecer um pouquinho o nosso pavio. Vamos diminuir aqui o tamanho. Vamos diminuir aqui o tamanho. Essa vela já está pronta para ser utilizada. E agora? Vamos. Para ser utilizada Luká Obrigado. Obrigado. Bem, o ideal é que a manteiga esteja sólida, então deve-se colocar no refrigerador antes de realizar a confecção da vela, para que a luminosidade seja maior e a durabilidade da vela também. Nós observamos aí que funciona perfeitamente a vela de manteiga. Obrigado. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Valeu.